olá pessoal bom dia boa tarde boa noite aí tá certo para quem tá chegando nesse vídeo e hoje pessoal acordamos aqui no sítio à procura de trabalho né e hoje pessoal vou plantar feijão novamente né de 15 em 15 dias vamos plantar um feijãozinho para a gente sempre ter né Braia tá aí com a galinha Zinha de lá Eita vai pegar enxada aqui gente para nós começar a plantar os milho mostrar vocês aí quero que vocês sei que nesse vídeo até o final beleza gente mas começa aí esse vídeo maravilhoso é aquela parte ali pessoal vou mostrar vocês aí mas antes disso não se esquece de se inscrever no canal deixar o like tá certo compartilhar esse vídeo e vou limpar aquela parte ali de baixo pessoal olha aquela parte ali de baixo para plantar todinho de milho né mas vou dar uma descidinha lá para mostrar vocês lá plantar milho para comer milho não gente feijão né plantar feijão olha pessoal abrir esse córrego aqui né para ele pegar ali naquele outro pronto para a gente vir plantar os milho aí eu vou limpar aqui essa parte aqui que faltou plantar o meio daqui para cima e essa parte aqui né vai sendo aqui também tem que capinar tudo devagarinho aqui aproveitar que o sol tá frio né para nós capinar aqui para nós plantar feijão aí para que estiver meio grandinho aí né venha e adubar aqui devagarinho deixa a gente a gente limpa a gente tem muita 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 galha pessoal aqui tem muito pé de pau aqui e aí é só se ganha aqueles que esse pau de espinho aí como deu uma chuva dinha aí agora tá na medida gente ó é terra boa para plantar feijão pessoal é mesmo minha even que mulher minhocada ainda é feijão bom aqui sabe acirma eu vou cortar aqui devagarinho Pra não se furar nesses espinhos aqui Botando aqui pra trás Vou dar uma limpada aqui, gente Já, já Eu volto com vocês aí, tá certo? Eita, pessoal Estamos por cá Aí eu vou dizer a vocês aí Como é que eu vou fazer aqui, pessoal Vou limpar até ali aquele pé de bananeira Essas duas partes aqui Até aqui embaixo E essas outras duas partes aqui Eu vou plantar Daqui a 10, 15 dias também Pra quando a gente tirar Feijão de um canto, né Aí depois de duas semanas Uma semana tira nem outro Porque se for plantar tudo junto, gente Porque aqui é pro consumo próprio, né Aí a gente vai Vou fazer assim Limpar essa parte aqui todinha Aí depois quando eu limpar essa aqui Aí dá Duas canteiras arretadas aqui de feijão, ó Subindo aqui e aqui, ó Deixar tudo limpinho Tudo Brocaduzinho aí Abrir as valetas que tem aqui, ó Nos dois lados, tá vendo, gente? Que Os ex-dunos que eu plantava aqui, né? Aí eles sempre Deixavam uma valeta no meio aqui, ó Pra água descer E plantar em cima, né? Que aqui dá um feijão Dá um milho arretado, gente Aí vamos terminar aqui Pra vir plantar o feijão É aqui devagarinho mesmo, pessoal Sem pressa Sem aperreio ainda tá cedo Devagarinho, ó Botando o mato pra cá O importante é Deixar a terra pro plantio, né? Vamos até lá em cima Depois pega essa parte aqui Agora é ruim Esse Esse matinho aqui, ó Só tem que Quebrar ele logo Não se pega no olho No olho da pessoa A pessoa Cega Pegou agora aqui no Na minha boca Quase Quase corta Devagarinho E puxando Eita Espinho Só se fura Que nem sente, gente Precisa de Sangue quente Vai sentir quando O suor esfriar Tem umas patas, gente Que é meio molhada Mas porque O negócio aqui tá Tá entupido Depois que eu abri aqui As valas Meio aberto Aí vai ficar retado Hoje Hoje o dia tá lindo Passar o sol aí Eita, pessoal Já volto com vocês aí Eita, pessoal Terminei esse lado aqui Pra fazer as corres Pra plantar os feijões aí Esse matinho que ficou Vai secar aí Em cima da terra, né Agora vamos pra cá Falta só esse pedacinho Gente, aqui, ó Pra nós finalizar Os dois canteiros Devagarinho Cortando um moitozinho Outro Até agora Até umas nove horas Pessoal É bom de limpar Bateu dez horas Aí tem que aguentar não O sol é daquele jeito Estourando Eita, senhor Aí vocês vejam Tem uma levada aqui Descendo E outra aqui, ó E outra ali Aí aqui Tem que abrir aqui também, ó Ajeitar tudo aí Pra água escorrer, né E aqui é bom, gente Que no verão Você tem feijão Um ano todo Aqui no verão Feijão, milho O bom dessa terra aqui É isso Bora, irmão O bom daqui É O bom daqui é isso Pessoal Comecei a fazer as covas, gente Aqui, ó As covas de plantar o feijão Isso já está começando a esquentar A gente está aqui Eita, senhor Eita, senhor Depois volto com vocês aí, pessoal Olha aí, pessoal As covinhas todas abertas Estão lá embaixo Primeiro canteiro aí Agora vamos Vamos plantar, né Cada covinha três feijões Olha aí, pessoal Três Três Eu não vou fechar nada Vou botar também Vou botar milho, né A formiga com os milhos ali todinho Mas vou ver o que eu faço ali Para Elas não vêm comer esse Aí vou plantar Porque se nascer, né Gente Aí já é Já nasce os dois, né Milho e feijão A terra é muito boa, gente Essa aí Toda Minha ocada Estou botando assim Os quatro caroços Porque esse milho Esse feijão está meio Já está meio velho, né É, pessoal Bota assim uns cinco Porque caso Essa parte aqui é mais molhada, pessoal Olha Aí eu nunca vi muito Esse feijão em cada buraquinho Acho que vai dar Vai dar bom, gente Feijão aqui Terra boa Terminado de plantar aqui Já joga com vocês aí, pessoal Esses no meio aqui Já estou fechando Aqui eu fiz três covas Agora vou Botar o feijão Para ir fechando, gente Aí Eu vou colocar aqui O feijão não O milho Eu vou colocar aqui O milho, gente Aí eu já volto com vocês Aí a gente Botei milho e feijão Aqui novamente, né Sempre nasceu O bom feijão Mas A gente limpou aqui, ó Pessoal Minha mãe Precisa esse feijão Todinho hoje, ó A gente descobriu Que os milhos Nasceu, né Quem comeu Foi aquelas formigas, gente Aquela enroçadeira Aí tem que fazer um jeito Para Para dar um fim nela, gente Se não Elas vão Acabar comendo Esses daqui também Que eu plantei Formiga e roça Não combina Daqui a 60 dias Temos feijão Temos feijão Temos feijão Aqui há Dois meses e meio Temos milho Se pegar, né Gente, pessoal Terminei agora De fazer a plantação, ó Nesses Dos canteiros, né Pessoal Esse aqui descendo E esse outro aqui, ó Ainda tem um Dois Três, né Tem três canteiros Lá descendo também Vamos deixar Para a próxima Tá São exatamente Já 10 horas, pessoal Só está bastante Quente já Tenho que dar uma Relaxada agora, né Porque também Não pode ficar Nesse sol direto não, pessoal É isso aí, pessoal O conteúdo foi esse Deus, tá Santo Que Deus abençoe a todos, tá Quem gostou Deixa o like Compartilha esse vídeo E até o próximo vídeo, gente Valeu